Na bala eu pudei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Seu bom de acertei, nós é mais do que irmão Não posa não Vai dar merda, vai dar merda Aí rapaziada, quero chamar pra cá o meu parceiro, o Mike Z O bagulho é muito sério, papai Bem-vindo à arena, rapaziada Bem-vindo à arena, BDA Meu Deus, já tá travando demais Yo, yo, tô na casa, tão ouvindo? Tá, lidado, lidado Salve, meu mano, Tchoice, tranquilidade, papai Tranquilidade, meu mano, como é que você tá, irmão? Saudade Ô, velho, saudade demais, cê é louco, velho Graças a Deus tá tudo bem aqui Correndo, né, velho, fazendo acontecer aí, mano Obrigado por tá participando aí, por tá aí com a gente mais uma vez, velho Máximo respeito aí Semana passada, semana passada não deu pra mim, mano Fiquei enrolado e tal aqui, enrolei mesmo Mas tô aí agora É isso, mano, fica tranquilo, velho Então temos aí Mike Zin versus Choice Cadê o Mike Zin? Cadê ele? Suave, velho, tá tranquilo? Tranquilidade, pai? E aí? E aquela sua tia lá, melhorou as costas? É, vou te falar, né, o que é sua tia Safado O cara já chega com, já loprando Mas aí, vocês nunca batalharam contra o outro, né É inédito essa batalha? Já batalharam sim, já batalharam sim Já batalhamos, já batalhamos no tanque Olha! Então o bagulho vai ficar louco Eu não sabia disso, velho Quer dizer, eu não lembrava a verdade Que eu tava assistindo na live do tanque da outra vez Então temos uma revanche aqui, velho Bora, 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 então Quem vai escolher o cara coroa aí? Quem escolhe a primeira? O cara ou o coroa? Coroa? Fechou, só olhar o chat com quem é duro Ó, sai o filho É que vai, escolhe quem começa, Mike O quê? Quem começa? Sei lá, o Tioz começa Sei lá, só tem, mano, sei lá Só tem duas opções E aí, é, tu Eu vou matar ou eu vou morrer, pai Tá bom, Bob É animastral, caramba Tá dormindo? Vambora Mas aí, parceria Tioz, você começa, cachorro O Bob Esponja 13 acabou de doar 10 reais aí, mano Gratidão, Bob Esponja Tamo junto Ei, Sorta Nói, DJ E hoje Mikezinho ataca Choice responde Eu quero ver, eu quero ver É o Choice que começa, Bob Sou eu que começo, então É bate e volta, Bob Bate e volta, bate e volta Dois versos Ah, busca O beat, agora que eu fui lembrar É, tem que esperar o beat virar aí Quem você me sabe Quem você me sabe Yeah Yeah, yeah, yeah Vou puxar um grito antes, pô, né? Puxa aí, puxa aí Vai ter assim Mata esse cara na web Mata esse cara na web Mate esse cara na web Ei, 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 ei Mate esse cara na web Mate esse cara na web Mate esse cara na web Ei, ei, ei Se mata esse cara na web Eu falo que o web Significa, mano, teia Tem que acabar com esse cara na web Porque na rua a situação fica feia Aí me desculpa, fala meu mano O mic não representa o microfone Quando cê pega o microfone Nunca age, mano, tipo um sujeito homem Yeah Nunca, como um sujeito homem Pagulho veterano, você tá ligado Que eu vou te bater no Netflix Que agora consome Eu vou rimando, meu mano, agora Patinho, cê falou de web Eu vou te matar, aí você vai pro céu E pedir pra web um selinho Aí na moral, meu mano Se fuder, você não consome nada Essa rima fraca só consome, mano 4G, desculpa falar, mas só consome A internet porque você não manda nada Tua rima é engraçada, uma piada Desculpa, Mike, tu não tem levada 4G, 4D Vou rimando no enredo 4G, 4D Na sua bunda, 4 dedos Você tá ligado, né, meu mano? Vou rimando, esse que é o dilema Eu posso falar de 4D porque sua derrota Eu vejo na tela do cinema Você parece uma criancinha, tá falando essa besteira Meu mano, de 4 dedos, me desculpa falar Mas você é uma pela saca na rua Se você brota, mostra o dedo do meio Mano, na moral, tu é comédia pra cacete O caso agora é sua tragédia Tá de parte do tapete Tu é fraco pra caralho Nunca vai me dar trabalho Tu nem é adversário, mano Fome com a criança E eu vou rimando agora no proceder Só que quando você me mostra o dedo Do meu tem 4 apontando pra você Na moral, meu mano, fazendo um fustalito Essa aqui é a levada Você quer me chamar de criança Mas mostrar o dedo É a atitude de uma criança mimada Para de palhaçada, né, criança mimada Agora eu vou te falar 4 dedos apontado pra mim Me desculpa, meu parceiro Eu te falo que só Deus pode me julgar Na moral, então não tenho medo Eu faço a rima sem segredo E você fica no quadro Me desculpa falar, Mike, da última Mas você até venceu Mas essa aqui tu não passa da primeira Na moral, meu mano Você sabe que eu venço agora é mentido Só Deus pode te julgar Eu sou crazy, mano E vou te matar seus dedos favoritos Ah, meu Deus Eu posso travar de questão Mas não é o mapa que são Enquanto você acha que você é bom Eu acho que a cura não é a solução Caralho Eu tô ouvindo um bagulho Igual Bobo B, velho A internet é a lenha, meu Mike Mas aí, pesado esse primeiro round Parabéns aos dois MCs, mano Cê é louco Então é o público quem decide, mano Bora soltar a votação aí Sorta que sorta E aí, Tio Cizerá Parabéns pelo lançamento, hein, guerreiro Pesado o sol, hein, mano Pô, brigadão, Bob Lancia aí Tá quase que 100 mil O bagulho tá maninho Cê é louco, pai Nós reagimos aí Semana passada No quarto round de BDA A gente ouviu o som aí Ao vivo Foi massa, velho Da hora, hein, mano Fiquei sabendo Obrigado aí, velho Pelo amor É nóis, guerreiro Tamo junto, velho E quando vai vir aí pra São Paulo Pra nós sortar aquela junto lá Com a Aldeia Records Com os moleque Porra, mano Mais um, né Logo menos aí Porra, se Deus quiser Essa parada passando Não tá colando pra São Paulo É isso, brother Cê é louco, mano Tamo esperando, velho Choice 1x0 Certo, mano Quem terminou Começa Mikezinho Ataca Vai que vai Vamos lá E aí, DJ? Eu falo que ia me embaçar na web, mano Sabe que agora eu não me desespero Eu te mato na web ou presencial Cê lembra lá no tempo que eu te ganhei de 3x0? Toma Na sua ponte O agulho é sério, tô com uma avalanche Você tá ligado que uma que vai rimando Vai fazer de flow que é mais irradiante Pra mim, tu é imbecil Me desculpa, mas só que eu paro teu combate Como foi 3x0 Se pra ter terceiro round, imbecil Tem que ter um empate Você é burro demais E se enrolou no seu próprio argumento Infelizmente, mano A única coisa que cê faz É despejar o seu palento Namorado, mano Você sabe que agora você me incomoda Você quer chegar e falar de empate A única coisa que você faz é empacar foda Porque tá ligado que você é vela Enquanto que eu uso uma vela Pra queimar suas rimas Pra queimar uma fonte Você só desanima Infelizmente, mano Você só discrimina Engraçado, você me fala isso Eu digo agora Vou falando uma rima que embala Manor, falou que o chat te incomoda Você fica parado Parece uma cômoda de sala Aí, amigo, na moral Me desculpa falar Mas você é um MC de Araque Eu boto o meu copo em cima de você Você na porra da minha sala Não passaria de um... Você quer falar de incomodar E quer falar que o Mike te incomodou Tá ligado, Chase? Você é muito feio Eu acho que eu sou uma casa com um 3 Comodou? Ei, eu não sei como você dá Então, pega muito silabe e catar na área Bagulho é muito doido Você tá ligado? Quando eu rimo eu sou um bloco que chega E já dispara É engraçado o seu papo Porque no bagulho agora eu chego em constro É tipo uma casa de 3 cômodo Você, meu mano, é mais feio do que a casa monstro Aí, amigo, na moral Eu faço a minha rima mais bolada Agora você observa o choice na ronda Você é velho e feio Agora eu vou te chamar de MC Você quer falar da casa monstro Só que eu acho, mano, que você tá com déficit Você quer falar da casa monstro Seu flow é mais quadrado do que casa no Minecraft, pô Você tá ligado, mano, fazendo um freestyle Agora eu mato esse MC Eu posso falar de Minecraft No seu velório eu vou falar que eu estive aqui É engraçado, meu parceiro Agora eu vou te falar Porque eu sou tipo Július E você é tipo Malvo Até no seu sonho e no seu pesadelo, meu mano Eu vou tá lá Aí, meu mano, agora desculpa te falar Porque eu faço rap que é tipo Essa é mágica Essa é até clichê Mas eu mato você E tipo, estou mal Eu vou terminar, falo trágico Eu vou rimar Oi? Acabou? Fechou, fechou, fechou Fechou, fechou Fechou, fechou Fechando, galera Parabéns a ele, mano Pesado esse round também Engraçado, né, mano Esse cara é foda, velho Mas aí, bora pra cima Votação no ar Sorta nós É com vocês, hein, galera Aí, ó Tá estralando no chat Vamos lá Confirmou aí É terceiro round, galera Bastante pessoas participando da votação aí, mano Mais de mil pessoas Máximo respeito A gente quer ver Máximo de pessoas aí Envolvidas na votação, hein É importantíssimo E temos aí quase seis mil pessoas online Máximo respeito a todos vocês Que estão aí conosco E maior carinho e admiração, certo? Então, mano A gente tá brincando aqui com vocês, mano É mó desleal ficar xingando, mano Bora interagir Que é a batalha aqui, ó Terceiro round Choice versus Mike Quem começa? Choice? Cara ou coroa? Vai que vai É cara E aí, Mike? Começa ou o Choice começa? Ele começa, né, Bob? Então é isso Choice começa Terceiro round na casa Só tá não O Bob às vezes é meio trouxa, mano Quem é que pede pra começar no terceiro round? Mano O cara que é louco Eu já vi o Mano O Mike Tem cara que é louco Tá aparecendo a sua foto Do bigão Eu já vi o Kant Eu já vi o Kant pedindo pra começar Por quê, velho? Porque ele só queria Ele só Ele tava treinando ataque Toda vez que ele ganhava para ele Pra ele pedir pra começar Mas enfim, mano Babo meu tá seco Então, velho Foda-se você que é Mão baba-ovo aí do Orochi Vai que vai Vai, começa aí, cachorro Vai que vai Aí, meu mano Se liga no papo Eu chego mandando uma rima É tipo o Ronaldinho fazendo o gol Falou que eu tô quadrado? Tá todo mundo vendo Na porra da live Quadrado é teu flow Mano, na moral O teu flow tá todo errado Desencaixado da base Me desculpa falar Mas você vai ficar no quase Não vai passar de fase A minha rima é bolada É kamikaze Na moral, meu mano Você sabe que essa rima Já foi repetida O maior desafio desse ano É o Tio que acerta Bades Você tá ligado, mano Fazendo um pistelo E você sabe que você é vacilão Mano, todo tonto Flou embriagado Eu acho que você tomou Uma batida de limão Aí, neguinho O papo é reto E você é um xadrez Agora fica no freguês Eu vou te dar o papo reto, mano Essa é a minha vez Você tá falando besteira Eu vou falando agora O bagulho, ela tem um limite Porque o seu maior desafio Nessa porra dessa vida, amigo É encaixar um hit Encaixar um hit, mano Você tá ligado que você não tem Você que nunca encaixou um hit Depois da pineapple Você tá ligado Fazendo um freestyle Agora o verso que é alto Tentável Parece que você não acertava mais o som Cadê o Tio esse inabalável? Se comparar comigo É tipo comparar Michael Jackson com o Prince Antes de sair da pineapple Não Mas só que depois, meu amigo Eu já lancei 15 15 Bagulho é de verdade E agora eu vou te perguntar Aí, cadê os seus sons? Porque só no meu canal, amigo Sozinho, eu devo ter no mínimo Lá uns 80 milhões 80 milhões Você tá falando no seu canal Mas eu vou rimando Tá ligado que eu vou encaixando Agora no instrumental Ei Você sabe, mano Que eu vou fazendo freestyle Agora Não me inverte O que pede Você perguntou Cadê o meu som? Só esse ano Já lancei 10 Ai, amigo Lá lançou 10 Legal Gostei do seu fato Só esse ano Você já lançou 10 Eu já lancei 3 Ano passado Lancei 34 Ai, amigo Na boa Eu falo meu verso Meu verso é comum Você lançou 10 Pena que, porra Na pista Amigo Não estourou nenhum Janty Eu vou te passar um conselho Agora na humildade Eu lancei 10 Você 34 Pena que quantidade Nunca vai ser qualidade Então Eu faço um bagulho da hora Pros caras curtir Não só pra ganhar views E você Que não acha bom Eu vou te mandar Pra puta que pariu Acabei certinho Com o beat, hein, mano Que isso Tá maluco, família Essa foi pesada, hein, papai Sorta nós na votação aí O bagulho já tá valendo Sorta, sorta Máximo respeito aí, galera Tamo junto aí Máximo respeito, rapaz Valeu, Mikezinho O Mike Eu queria te falar Que agora na live Aparece a foto do Discord Puta, é sério? É, sabe o que tá acontecendo já, né Caralho Tá logo a foto do Big Mike Da feita dele Tá aparecendo o Bigão de toalha Ah, não, Pio Coitado do Bigão, velho É Tadinha do Bigão Você deu a esposa do Bigão de toalha na live Parabéns Caralho, vocês são fodas Caralho Eu não acredito num bagulho desse, mano Mentira Eu vou ver a live agora Você derrou o seu amigo Cada vez que você abre a boca Que aparece o Bigão de toalha Não, mentira Eu vou aguentar minha foto aqui Tô vendo Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano Os bico veio arrumar problema Pera, eu vou deixar essa bitch em casa E vou buscar a peça E vamos resolver essa cena Obelado, tá no tá Esses caras tão fodidos Mexeram com os caras errados Falei pra mim, bota bilhão Falei pra mim